Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite. Estamos aí pessoal com esta lavadora Electrolux que não entra água gente, não entra água, então não bate tão bem. E agora estamos desmontando ela para poder mostrar para vocês o que está acontecendo aqui com as placas. Estão tudo bem, as placas estão tudo bem, aparentemente não tem problema nas placas pessoal. Deixa eu mostrar aqui se eu conseguir. Tem uma máquina muito ruim de mexer pessoal, ruim de desmontar, muito bem encaixada aqui e tudo em plástico. Então a gente não tem muito acesso a muita coisa aqui. Vamos ver se temos uma opção aqui de tirar esse vidro aí pessoal, ela é bem desajeitada. Mas tem um encaixezinho aqui que é possível que saia o vidro. Então se o vidro sair, a gente vai ter um espaço, eu estou vendo que aqui mexe, tem uma travinha aqui do lado gente, que eu não entendi o porquê dela. Então, essa travinha é possível que ela solta aqui uma parte e a gente consiga tirar o vidro dessa máquina. Um pouquinho estranho, tá? Um pouquinho estranho. Diferente de tudo que a gente já pegou, ela é toda de plástico, não tem parafuso. Então você vai ter que se virar aqui, vai ter que rebolar. Vamos ver o que nós vamos fazer aqui. Ó, as placas aqui tudo certo. O funcionamento dela está bem, mas o que está acontecendo aqui ó. Essas válvulas de entrada aqui não estão funcionando e para tirar essas válvulas é preciso soltar mais coisas aqui ó. E para soltar essas coisas é preciso levantar, porque tem umas travas, a gente vai tentar abrir essas travas aí. Olha, tem umas travinhas aqui gente ó. Olha ó, uma travinha que prende o painel aqui ó. Aí, estou conseguindo, estou conseguindo gente. Olha, tem umas travinhas pra arma aqui pessoal. Vocês vão ter que fazer alguma coisa e quando quiser abrir essa máquina. Ela é enjoadinha hein. Ai, mas graças a Deus eu acertei o jeito, mas não foi tão fácil, mas consegui. Bom, é tudo encaixado aqui ó, não tem parafuso. Tem gente que acha melhor quando encaixado, mas eu já não estou achando muito bonito não. Achei meio chato essa máquina aqui. É LAC, é a LAC. LAC, eletromox tá. Aqui nós temos dois parafusos. Eu acredito que a gente vai ter que tirar também esses dois parafusos. Para poder levantar essa caixinha de água aqui ó. Porque essa caixinha é importante. Essa caixa é a que tem o... Nós temos nessa caixa aí o sistema aí de colocar o sabão. É de colocar o maciante. E mais coisas. Deixa eu ver onde é que eu deixei a minha chave. Pega para mim aí a chave Philips, foi um favor, isso não dá mesmo? Mas cansa aqui. Acima da mesa. Esqueci ó. Já volto aí. Tomar mais uma cuia. Pessoal, é hora do chimarrão, mas tem que sair. Tem que correr, tem que ir atrás de compromissos aí. E não posso deixar esses vídeos sem mandar para o pessoal. O problema maior aqui pessoal, é não entrar água na hora de lavar. Então a gente vai ter que resolver isso aqui urgente agora. E eu preciso estar em uma outra cidade daqui. Duas horas. E é bem longe. Então vamos ver se agora levanta aqui gente. Graças a Deus. Deu certo. Mais um esquema que eu descobri aqui. Essa máquina, desse modelo, eu nunca mexi pessoal. Nunca mexi. É uma Electrolux LAC. LAC. 13 quilos. Deve ter a 15 também dela né. Olha aqui ó. O problema, está aqui gente. Não está longe o problema. Está aqui ó. Vou mostrar para vocês. Aqui essas válvulas aqui tem que ser tiradas. Tem que ser arrancadas fora. Porque essas válvulas aqui não estão liberando água. Não está entrando água. Olha aí. Não entra água. Quando não entra água. Desligado não entra mesmo. Mas se você ligar ela aqui gente ó. Se eu ligar a máquina, também não vai entrar água. Vou mostrar para vocês aqui ó. Negocinho difícil hein. Olha aí. Vou conseguir. Olha aqui pessoal. Apertar. Então não encaixe certo, senão não vai também. Olha aí. Aí encaixou. Agora tá. Vamos ver se eu ligo a máquina. Agora vou colocar no curto aqui ó. Vai roncar aqui ó. Só que não entra água pessoal. Preciso trocar essa bomba aqui. Vamos ver se ela vai funcionar porque a tampa tá aberta. Essa máquina aqui com a tampa aberta também não funciona. Aí ó. Roncou. Tá. Tampa fechada, roncou. Olha aqui ó. Tá roncando. Tá. Tá roncando a bomba. A volta. Agora. Essa aqui entrou água gente ó. Olha aqui. Essa entrando água. Essa é da lavagem. Tá. Mas eu até prefiro trocar porque o cliente disse que ela não entra água. Então se ela não entra água. Se eu entregar pro cliente desse jeito. E vamos que chega lá para ele entrar água. Então eu vou dar uma paulzinha no vídeo aqui de um segundo. Ou dois. Enquanto eu vou pegar alguma coisa aí gente ó. Deixa eu levantar esse pinto aqui. Enquanto eu vou pegar uma válvula desse tipo aí. Pra nós trocar a válvula dessa máquina. Porque se eu não fizer isso. Não vai prestar pessoal. Não vai. E é uma máquina nova praticamente. L-A-C-13. Vamos encontrar aqui uma válvula gente. E já vamos resolver esse negócio. Se eu colocar uma válvula nova eu não vou me incomodar. Se eu deixar essa válvula usada aí eu vou me incomodar. Eu não quero que isso aconteça. Vamos ver se eu tenho aqui. Gente eu tenho uma centena de válvulas aqui. Só que na hora de achar assim de veredas que é meio que... Tadinho. É muita coisa. É muita busca. Eu vou parar um pouquinho o vídeo pessoal. Eu já volto aí. E aí pessoal a gente tem aí muitos modelos de bombas aqui ó. São tantos modelos mas tudo diferente. Essa aqui é muito longe. Essa aqui é a que dá a distância certa. E tá um pouco complicado de encontrar uma exata. Mas a gente vai ver se encontra aqui agora. Eu vou fechar a máquina. E a gente vai fazer um teste. Pra ver qual dessas válvulas aqui. A gente falou bomba né. Qual válvula? Vai dar certinho aqui ó. A gente vai fazer um teste aqui gente. A gente não pode tá roncando aqui. Se é a branca. Vamos ver se é a branca. É a preta. Tá. A preta tá boa. Então. A gente vai precisar ver esse lado aqui da branca. Tá pessoal. Agora a gente vai ter que mudar aqui. A gente vai fazer um teste aqui. Pra ver qual dessas válvulas aqui que vai dar certinho aqui ó. Vamos trocar aqui gente. Tem que arrancá-la daqui. Tem cuidado pra não danificar. Na verdade tem que ser um alicate. Tem um alicate próprio aqui pessoal que eu tenho. Pra tirar essas válvulas. Elas são. Ruinzinhas. De tirar. Aí. Consegui tirar uma. Então eu vou ligar ela aqui ó. Vou colocar ela aqui. Pra gente ver. Se aqui vai trabalhar bem. E se essa aqui vai tá. Fazendo aí. A passagem da água. Ela tá fazendo a passagem. Mas não tá. Assim tão liberada. Como eu quero que esteja. Elas tem que passar água. Muito livre. Porque se não. Demora muito pra encher. Demora muito pra ela encher. Então eu vou pegar uma alicate aí. Que eu tenho. E vou tentar abrir. Vamos ver se eu consigo abrir ela aqui pessoal. Tem uma alicate aqui. Que me ajuda muito nessa parte. É pra abrir essas válvulas aí. Vamos ver se isso aqui vai ajudar a gente. Essas válvulas muitas vezes entram sujeira dentro. E a sujeira não deixa ela trabalhar direito. Vamos ver se essa aqui é rosqueada ou não. Tem umas que é rosqueada e outras que não são gente. Vamos ver essa aqui. Olha aqui. Essa aqui é rosqueada. A gente conseguiu tirar. Quando consegue tirar pessoal. Ela é rosqueadinha assim ó. Você tira toda a sujeira aqui de dentro. Porque as vezes tem pedacinho de areia aqui ó. Grão de areia. Isso é fantástico pra entupir. Qualquer grão de areia. Que entrar aqui. Prejudica. Aí ó. Vamos fechar ela novamente. E vamos ver se ela vai trabalhar certinho aqui ó. Vamos rosquear ela outra vez aqui. 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 Aceitar bem ela aqui ó. Rosquear e apertar. Certo. Agora. Essa aqui. A gente já sabe. Que ela tá funcionando bem. Vamos agora pra outra. A gente tem uma ainda. Agora vamos mudar pra. Pra essa aqui é. Aqui. Essa aqui é da. Do enxágua. Essa do enxágua também tem que funcionar bem. Se ela não funcionar. A máquina não vai enxaguar pessoal. É muito difícil. Vai pessoal. Vou precisar parar o vídeo aí. Porque tá passando um carro de anúncios aí ó. E isso vai atrapalhar bastante. Se ele chegar mais próximo. Vou precisar parar o vídeo aí pessoal. Pra não atrapalhar a gente aí. Nem eu nem vocês né. Porque vocês querem ver o vídeo né. Olha aqui ó. Tô tirando as válvulas. Olha aí. Já caiu um grão de areia dali ó. Isso aí atrapalha. É o suficiente um grão de areia disso aqui. Pra atrapalhar tudo que a gente precisa fazer aqui. Olha aí. Muitas vezes. Essas válvulas são colocadas fora da posição. Eu vou dar uma paradinha aí pessoal. Antes que o barulho aumenta mais tá. Olha aí pessoal. Voltamos aí nosso trabalho. Tá dando certo. Aqui estamos resolvendo. Agora o carro do som já foi embora. A gente consegue voltar ao vídeo aí. Vai ser rapidinho aqui. Pessoal já estamos encerrando. Não podemos demorar. A gente tem alguns compromissos pra fazer agora e da manhã. E tem que sair logo. Mas o vídeo tá ficando legal. Olha aí que maravilha. Deu certo aqui. E aí Tem que assoprar pra ver se tá. passando o ar né. Aí beleza pessoal. Tá passando o ar bem bacana aqui. Agora a gente vai colocar outra. Aqui é do outro lado. Aqui já vamos montar. E aí Essa vai pra lá E a outra vai pra cá. É deu pra ver pessoal. Que essa aqui Desse lado Não tá trabalhando tão bem. Precisa uma pressão boa de água Pra ela poder trabalhar certa. Vou fazer um teste aqui numa outra. Vamos ver Vamos ver O que vai acontecer. Vamos ver O que vai acontecer. Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Prontinho aqui gente, deu certo Agora não vou ter tempo pra montar Mas as válvulas já estão ajeitadas no lugar A gente já pode ver que ela tá entrando água tranquilo Agora eu só vou precisar Alguma coisinha a mais aqui Mas eu vou virar essa máquina do outro lado pessoal E volto com vocês na sequência aí Porque agora eu vou ter que dar uma pausa de verdade Porque tenho que sair Tenho um compromisso aí pra resolver Volto com vocês no próximo vídeo Que vai tá lá no canal Detector Máquinas Muito obrigado e até depois, tchau